Bora tentar animar um pouquinho? Pessoal, 7h20 da noite agora. Vou fazer esse vídeo pra vocês rapidinho. Não era nem pra eu estar fazendo, tá pessoal? Porque eu realmente não tô muito bom pra falar, pra ficar focando muito. Apesar que eu fiquei no computador hoje, né? Não era pra ter ficado, mas enfim. Pessoal, hoje foi loss de novo, tá? Infelizmente foi loss aqui no meu operacional, tá? Eu recebi várias e várias e várias mensagens em box, no Telegram. O grupo eu não consegui acompanhar ainda. Inclusive, peço desculpa pra todo mundo do grupo lá que eu não estou conseguindo acompanhar, que tem muita mensagem. Eu não tô conseguindo ficar muito lendo tudo lá, tá? Eu não tô muito bem ainda da gripe que me pegou de jeito, tá? Enfim, recebi várias mensagens de várias pessoas que tiveram gain hoje, tá? Então é aquilo que eu sempre falo. Não necessariamente um está ganhando, o outro vai estar também, tá? Hoje eu fui loss de novo e as pessoas estavam com gain. Mas não se preocupem, tá pessoal? Mesmo com loss aqui, eu estou no positivo e faz parte do jogo, tá? Quero contar pra vocês umas novidades que eu estou finalizando aqui inclusive não consigo testar mais. Vou dar uma olhada. Vou deixar rodando pra vocês verem o que acontece. Olha isso. Limite de ordens no simulador excedido. A neológica é judida, gente, né? Eu deixo rodando aqui e vou lá pro sofá, dar uma deitada lá pra tentar melhorar, tomar meus remédios, minhas coisas. Só que aí eu vi que finalizou o limite de ordens. Acabou, acabou. Não consigo mais testar hoje. Então amanhã eu testo novamente o restante aí. Bom, vamos lá. Bom, antes de mais nada, pessoal, se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário que ajuda bastante a gente a divulgar o nosso conteúdo aqui e ajudar a crescer um pouquinho o canal. Eu mesmo doente estou aqui fazendo esse videozinho pra vocês. Hoje está complicado, tá pessoal? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. E quem quiser uma corretora de confiança, pessoal, tem a Genial, que é a que eu utilizo aqui. Na descrição tem o link dela. Você consegue... Abra a sua conta através do link que você me ajuda aqui também. E não paga nada de plataforma, não paga nada de nada e tem um assessor exclusivo pelo WhatsApp. Na descrição tem o link do WhatsApp e do assessor, tá? Bom, vamos lá. Quais são as novidades que eu estou implementando, pessoal? Seguinte. Tem uma nova forma aí de entrada que eu encontrei que está ajudando bastante, bastante, bastante no tamanho do stop. Por que eu estou pensando isso? Porque muitas pessoas elas ficam um pouco receiosas com o stop muito grande. Então eu estou tentando diminuir o máximo possível o tamanho do stop diário, tá? E isso vai possibilitar o quê? Vai possibilitar mais gains, obviamente, tá? Bom, o meu robô, pessoal, o nosso robô, ele tem vários tipos de saída. Bom, primeiro, ele tem o stop loss normal via ordem apregoada e o stop gain normal via ordem apregoada, tá? Esses dois stops. Stop gain e stop loss, tá? Fora esses dois, tem aí o stop por lucro atingido na... Perdão, pessoal. Hoje a coisa está meio complicada. Tem o stop na operação, tá? De lucro na operação. Tem o stop loss na operação. Depois tem o stop loss diário, tá? São cinco stops aí a princípio. Depois tem mais um stop abaixo do stop loss e um stop acima do stop gain de segurança, tá? Então, até aí já são sete stops. Isso tem hoje no nosso robô. Esses stops vocês não veem, tá? Esses últimos dois aí são de segurança. Fora isso, eu desenvolvi mais uma forma de sair das operações antes de atingir o loss total e antes de atingir o objetivo de ganho também... Total não, perdão. Na operação, tá? Antes de atingir o loss total da operação e antes de atingir o ganho da operação. no momento que o mercado porventura esteja mudando de direção, tá? Então, pessoal, de forma automática eu consegui focar alguns... fazer alguns artifícios aí criar alguns artifícios com parâmetros adicionais internos. Não vai ser nada complicado é só escolher a estratégia, tá? E aí eu vou... eu vou... eu acredito que sim, né? Eu estou nos testes ainda. Não tem como falar pra vocês que vai dar certo. Eu acredito que sim. Acredito muito por todos os testes que eu estou fazendo. Eu acredito muito que vai dar certo. Tanto pra entrar em operações ele vai definir... vai ter aí uma forma um filtro adicional interno embutido pra entrar em operações mas vai ser um filtro muito sutil muito suave que praticamente não vai dar pra perceber. Apenas pra movimentos em V que é o maior... o calcanhar de Aquiles do nosso robô. Por exemplo, ele está subindo aqui com tudo e de repente ele desce com tudo. Esse é o pior momento do robô. Por exemplo, aqui subiu com tudo depois desceu com tudo. Ainda aqui que lateralizou tranquilo. Enfim. Ou aqui que nem hoje. Que nem hoje. Subiu com tudo desceu com tudo. Esses momentos são os piores momentos. E tem um filtro aí que eu estou colocando pra entrar na operação e uma saída aí exclusiva, diferente que vai estar embutido. Ninguém vai nem ver essa saída, tá pessoal? Que vai sair antes mesmo do loss total. e se eu conseguir ter ótimos resultados, bons pra ótimos resultados nos testes, aí eu vou disponibilizar pra todo mundo, tá? Já fiz vários e vários dias de testes. Nesses vários dias deu muito bom, tanto é que hoje acabou o limite de ordem do simulador de novo, né? E eu acredito que vai ajudar bastante, bastante. Inclusive pra quem tem pouco capital conseguir entrar aí e fazer as operações. Porque o stop vai ser menor. A ideia é essa. Mas pessoal, entenda uma coisa. É muito, muito, muito difícil operar gradiente linear com stop curto, tá? É muito difícil isso. Então eu estou fazendo o máximo pra conseguir chegar no que vocês precisam. Belezinha? Acredito que bastante gente vai gostar. Acredito que bastante gente vai gostar. Só esperem aí que vocês não se arrependerão pela espera, tá? E quem já tem o robô vai ter atualização. Fiquem tranquilos, tá? Vitalício, anual, vai ter as atualizações. O mensal todo mês obviamente é atualizado automaticamente, né? Mas fiquem tranquilos que terão as automações sim, tá? As atualizações sim. E essa estratégia de entrada... Inclusive eu vou mudar o nome. Lá está a estratégia 1 e a estratégia 2. Vou colocar entrada 1, entrada 2 e vou deixar lá entrada 3. Pra quê? Porque quem está operando da forma que está e está gostando porque tem muitas... Muita forma de se operar, né pessoal? Que nem eu expliquei nos vídeos atrás aí. Você consegue até fazer a entrada quase que na mão, vamos dizer assim. Enfim, eu não vou tirar essas formas de entradas antigas, tá? Antigas não, atuais, tá? Eu vou permanecer com elas e colocar essa forma nova aí que tem essa saída antecipada, vamos dizer assim. Mas ainda está em testes, tá? Ainda está em testes. Não me cobrem. Deixa eu testar tranquilamente pra trazer um negócio de qualidade pra vocês. Eu gosto de coisa de qualidade. Assim como as estratégias que estão rodando hoje de extrema qualidade. Inclusive, o amigo mandou mensagem em box agora e está feliz da vida. Ele conseguiu fechar o mês dele positivo lá. Mostrou pra mim os resultados. Está excelente, excelente, tá? Então, não tenho que reclamar. Pessoal, quer saber mais do Robozinho? Tem o e-mail na descrição que é trader.robo.pereratrader.com.br Tem o site que é o pereratrader.com.br com os valores se você quiser comprar já. E também, pessoal, não esqueçam, assistam os vídeos passados. No nosso grupo do Telegram que está na descrição também, o grupo do Telegram, tem lá um link do grupo do Telegram, acessa o Telegram e tem um tópico lá com vários vídeos já direcionados pra quem não entende nada, quem quer começar nesse momento agora trabalhar com automação e com robô, conhecer o nosso robô, tá? Então, a partir daqueles vídeos você já vai ter bastante ideia do que é entrar nesse mercado aqui, do que é o nosso robôzinho. Beleza? Pessoal, não vou me alongar muito, realmente não estou muito legal. Vou passar na farmácia agora buscar um outro remedinho lá que a coisa está feia, pessoal. Mas vai melhorar, vai melhorar. De pouquinho em pouquinho a gente vai ajeitando, né? Quem eu não respondi ainda no inbox, pessoal, aguarde um pouquinho que eu vou responder todo mundo. A maioria eu já respondi já, tá? A grande maioria eu já respondi. Mas aguarde um pouquinho que eu respondo todo mundo, tá? Então, fiquem com Deus até amanhã e tenham uma excelente noite aí. Até amanhã. Um beijo para todo mundo. Um abraço. Valeu. Fui!